Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje o nosso programa é muito interessante, daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, uma grande jornalista que escreveu um livro sobre a questão do divórcio. Olha, algo interessantíssimo para você assistir e acompanhar com a gente, mas antes eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Muito legal, André. Vai ter uma movimentação aí, meu amigo. André, eu fico feliz aqui quando a Boas Novas alcança regiões muito distantes geograficamente. É verdade. Que para o ser humano, assim, o indivíduo sair de um ponto para o outro, vamos pensar num pregador aí, daqueles pioneiros que o mundo já teve, o Brasil já teve, né, em termos de pregação do Evangelho, mas a Boas Novas, olha, eu acho que ainda consegue alguma coisa muito mais. Chegar mais longe ainda. Vai mais longe, André. Porque olha só, estou na mão aqui com a Gleide Valéria, André, que é semeadora da Boas Novas, de São Pedro da Aldeia, aqui indo para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, né, norte do Rio de Janeiro. E a Eronilda Bittencourt, que está lá em Tefé, no Amazonas. Parou para pensar aí, André? Tem pelo menos uns 5 mil quilômetros aí de distância, e acho que linha reta, entre essas duas cidades, né? E a Boas Novas está presente numa e na outra ali, ao mesmo tempo alcançando essas vidas, e a Gleide Valéria, sendo já semeadora da Boas Novas, entendendo realmente aí essa missão. E eu tenho certeza que a Eronilda Bittencourt também vai entender essa visão aí, vai se tornar também uma semeadora. Então, que coisa maravilhosa, né? Boas Novas chegar com a programação abençoadora, alcançando ali esses corações, e nós podemos estar contando com a oração dessas servas de Deus, em prol de outras vidas que precisam alcançar, diz Jesus no seu coração. E a Boas Novas como esse meio de comunicação, né? Esse canal para chegar nessas vidas, que coisa linda. Então, parabéns a todos os nossos telespectadores, semeadores. E, gente, vamos semear, porque vale a pena você se envolver com esse projeto a cada dia, tá certo? Os nossos contatos estão no vídeo aí, formas de contribuir, formas de falar com a gente também. Tire sua dúvida, estamos à sua disposição. Zap na mão, e-mail, site da Boas Novas. Ligue já, venha semear. Não tem desculpa, tem todos os meios possíveis para entrar em contato com a gente. Eu contribuí, é só você entrar, está aparecendo na tela durante todo o programa também. Deixa eu apresentar também para você, além de tecnologia de televisão, nós estamos agora com a alcança das crianças através de aplicativos. A gente sabe que os hábitos, às vezes, de consumo de vídeo, né? Estão mudando bastante. Uma criança pega um celular, um tablet na mão, ela mexe rapidinho. Por isso, nós criamos o aplicativo Gospel Kids, o aplicativo para a sua criança, para você edificar o celular. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Hi, hi, hi! E você pode acessar o site para conhecer um pouco mais. Download gratuito, tá bom? Só dá um download, dá na mão da sua criança e você vai ver. Ele parece que conhece há anos. Ele vai mexer em tudo e vai ser edificado com isso. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, é uma alegria muito grande receber aqui para conversar, principalmente sobre algo que também eu vivo, que é a comunicação cristã e também sobre a vida dela e o livro que ela fez, eu escrevi há pouco tempo, algo sensacional. Estou falando da Virginia Martin. Ela é jornalista, talvez uma das pessoas que tem um dos currículos mais vastos na comunicação cristã. Virginia, obrigado por sua presença aqui, querida. Obrigada. Estamos em comum, então, comunicação cristã. Estou em casa, estou na Boas Novas, estou em casa. Claro que é difícil para você falar, ah, é isso, mas eu, de fato, lendo o seu currículo, você é uma das pessoas que mais, um dos currículos mais vastos na mídia cristã. Revista, impresso principalmente, não conheço pessoas que tenham tanto com esse tipo de comunicação. Sempre foi uma paixão sua ou isso começou naturalmente? De, olha, vou fazer televisão, vou fazer revista, vou fazer jornal para igreja, coisa que não se tinha tanto quando você iniciou, veio naturalmente isso? Veio naturalmente. Eu costumo dizer que o jornalismo está no DNA e não é minha praia, não, é meu oceano. Eu já nasci perguntando, eu tenho até um bloquinho para quando eu chegar perto, na frente de Deus, pedir licença. Espera aí, responde uma... Deixa eu fazer uma exclusiva, Deus contínua. São as perguntas que movem o mundo realmente, como a expressão conhecida. Mas não foi alguma coisa que eu esperava. Eu investi, eu me formei em comunicação social, eu fiz três pós-graduações, eu fiz mestrado, então eu me preparei, eu continuo estudando. Hoje a gente tem um grande desafio que é o jornalismo digital. Então você tem um canal, uma mídia desafiadora, potente, de longo alcance, que você tem que lidar com uma nova formatação de jornalismo. E eu vim há mais de 20 anos realmente que eu estou trabalhando e trabalhei sempre, trabalhei no Jornal do Brasil e em outras mídias, mas foi a mídia evangélica que eu me... onde eu mais me concentrei nesses anos todos. Eu estou com o seu livro, mas eu queria falar com ele no segundo bloco, eu queria falar um pouco sobre a sua vida, mas ela também tem o livro Divorciados, Curados... Curados e bem-humorados. Curados e bem-humorados. Tema instigante. Tema maravilhoso. Antes de eu falar nesse, deixa eu dar continuidade um pouco nisso que você falou sobre... Tá, vamos lá. Porque o meu mundo é comunicação e mídia cristã, então eu quero até aprender um pouco o que você tem a falar. Você falou um pouco do desafio da mídia digital. Hoje, a mídia digital de fato, porque assim, antes para o cara espalhar um boato ou o boato ter credibilidade, o cara tinha que gastar dinheiro, ele tem que imprimir, tem que ter cara. Hoje, um site, um garoto, qualquer garoto faz um site bonito que tem cara de algo íntegro e o negócio se espalha de uma maneira que não tem igual. Pode ser uma fake news, como a gente chama. Como se tem hoje. Isso talvez seja um dos maiores perigos da mídia digital hoje. É, também, né? A rapidez e a facilidade que ela tem de criar notícias falsas. É, porque hoje, diferentemente do passado, a gente que veio de uma mídia tradicional, a mídia impressa, quando não existia internet, onde você tinha que estar ligando para todo mundo, existia uma problemática de alcançar a fonte e você ter todas as ferramentas que você tem hoje. Para ser um jornalista, um jornalista bom, era mais cascudo, era uma pedreira para quebrar. É, mas era fantástico, porque você vai criando, da mesma forma, um banco de dados, uma rede de relacionamentos. Perfeito. Você tem que ter essa postura de buscar a informação mais correta, tentar colocar o que há de melhor em um espaço reduzido, porque escrever é cortar. Não importa se é mídia impressa ou mídia digital, você tem que cortar e falar para aquela pessoa com uma abordagem diferente da outra mídia. Você ainda tem as outras mídias para competir. Quando se trata de uma mídia digital, hoje, a competição é mais acirrada ainda, porque uma notícia, ela está no ar na mesma hora, todo mundo está reportando, todo mundo está repetindo. Qual a abordagem diferente que você vai dar? Qual é o formato que você vai dar isso? Qual é a imagem que você vai dar isso? Então, isso é um grande desafio. O desafio de você estar na frente, o desafio de você usar esse ferramental e fazer uma métrica, porque hoje existe uma métrica, não é simplesmente colocar qualquer coisa e aquilo vai redundar em audiência. Não, existe um estudo onde você tem as ferramentas do Google que te mostram, por exemplo, o que hoje está vendendo mais como notícia, o que está sendo mais falado. Você tem todo um projeto editorial que usa essas ferramentas para você ter um trabalho bem produzido. Não basta você apenas ser o jornalista, né? Tem que conversar a gente. Eu sou muito palteira, eu gosto de entrevistar todo mundo, isso já está em mim, mas isso não basta. Hoje eu tenho que agregar a tecnologia a tudo isso. Cara, no seu currículo, só para você conhecer um pouco, o jornal Palavra, que começou com os teus próprios esforços. Ah, o jornal Palavra, que alegria. Depois a revista Enfoque também, muito conhecida. Todos os trabalhos esses que a gente está falando, foram premiados em prêmios de categoria mídia cristã. Pela ZEC, que é a Associação de Editora de Cristão. Você foi premiado por isso. E hoje você está na Pleno, que é um portal de conteúdo de notícias. Que é do grupo MK hoje, né? Que está usando um pouco desses desafios que a gente estava falando um pouco. O que leva uma jornalista que trabalha com palteira, com informação, de perguntar, pá, 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 chegar a esse tipo de material aqui. Um livro, divorciados, curados e bem-humorados. Isso é a história da tua vida. É, não chega a ser exatamente a história da minha vida, mas assim, é um apanhado, um testemunhal com um apanhado de todas as entrevistas que eu fiz, de todas as pessoas que eu conheci, do contexto onde eu vivi e pude com isso ter uma percepção melhor. Porque você escrever um livro sobre divórcio, a gente tem muito material com psicólogos escrevendo, com pastores escrevendo, com gente que não passou por isso. Eu passei por isso. Então, você conhece a dor, você conhece o que é aquela ferida e a maneira de tratá-la, né? Então, é inevitável escrever, eu realmente tenho que escrever. Então, o livro foi uma coisa assim, que foi sendo escrita no meu coração e no tempo de Deus, no tempo certo, foi para o papel. O que eu achei interessante um pouco da abordagem, porque é uma abordagem bem-humorada, eu acho, pelo que eu vejo na capa tudo, de um assunto ainda muito sensível, principalmente no ambiente de igreja. É, evangélico. Divórcio ou divórciados ou recomeço, não é algo muito simples. Algumas igrejas já enxergam de maneira mais ampla e aberta e, de fato, às vezes até tem departamentos ou missões ou trabalho voltado com pessoas divórciadas, porque, no processo de divórcio, a igreja, por muito tempo, dependendo de onde a pessoa está, também ajudou a machucar essa pessoa. É possível. Ela sai de uma decepção de relacionamento, de amor e aí ela quer buscar na igreja um amparo, né? No seu lar espiritual e ela chega lá, ela apanha por causa desse tipo de coisa. Você trata disso... Ela sofre bullying, André. É, mas essa é a palavra mesmo. Ela sofre bullying. Você abordou isso aqui também? Como é que uma pessoa lidar com essa situação? Onde ela recorre para ter um abraço, um porto seguro, é onde batem mais. Como é que lidar com uma situação dessa? Bom, para começar... Lê o livro, André. Como bom jornalista, André. Obrigada, obrigada. Investiga e compre. Claro que, aí eu vou falar depois da disponibilidade desse livro e tudo, a gente tem mais um bloco, mas essa foi uma pergunta para a gente iniciar a conversa sobre o livro que está aqui na minha mão, porque não é... Para quem conhece ou nasceu igreja e tem muito tempo, entende que esse não é... Esse é um grande tabu, né? É, eu nasci num lar cristão, é claro que nenhum de nós espera se casar e se separar, né? Eu não faço apologia ao divórcio, de forma alguma, não levanto bandeira, mas ao mesmo tempo procuro ressaltar a importância de relacionamentos saudáveis e de um emocional saudável. Eu não sou psicóloga e acho que nem preciso ser, nesse caso, não é a minha intenção, eu não tenho essa pretensão de ser uma psicóloga escrevendo, mas sim uma jornalista muito bem-humorada, que passou pelo divórcio e achou que nós poderíamos, sim, encontrar cura dia após dia. Assim como a gente se converte dia após dia, com a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito, a cura também, ela acontece diariamente. Então, eu percebi várias nuances, dentro da igreja principalmente, de gente que se tornava invisível, né? Porque não tinha um companheiro, porque não tinha uma família padrão, se tornava invisível. Ela não é enxergada na igreja. Ela pode ter filhos, grandes, pequenos, não acontece, porque a igreja foi feita para essa formatação de família. Então, todas as programações, ministério com casais, as grandes almoços, quando a pessoa é convidada, isso fica, assim, muito estigmatizado. Ela se sente um pouco fora. Então, esse foi um dos aspectos, né? Que é conhecido por muitos. O outro aspecto, até dentro do mês de maio, né? Que você tem toda a programação da família e tem gente que não ia para a igreja, porque se sentia mal, né? Desencaixado. Olha só, nunca parei para isso. É. E aí, eu, por exemplo, fui dar uma palestra na Cepal, no encontro da Cepal, dos pastores lá em Águas de Lindóia. E aí, eu me surpreendi, os pastores se surpreenderam. Foi uma palestra nova, né? Algo inovador. Eles colocaram esse tema lá para ser debatido. E, ao invés dos pastores estarem lá em peso, quem estavam eram as pessoas que passaram por isso. E todas elas falaram, olha, eu não recebi ajuda da igreja, eu não recebi apoio, eu sofria bullying, né? E isso, você pode estar perguntando, ah, mas a pessoa que errou, foi um relacionamento errado. Gente, às vezes foi um casamento com um pastor e o pastor traiu aquela mulher. E como é que ela fica? Então, assim, são casos e casos e mais casos que eu fui percebendo a necessidade, o clamor, a carência dessas pessoas. E isso fez com que, com o tempo, isso foi totalmente fora do meu plano. Não escreveu o livro, claro que não estava nos meus planos. Mas aconteceu e, a partir daí, um ministério foi sendo criado. Aí eu abri um site, aí eu abri um canal, aí comecei a dar palestras e comecei a falar. Por quê? Porque isso ecoou, isso fez sentido. Infelizmente, a igreja está repleta, sim, de pessoas se divorciando. Deixa eu ir para um rápido intervalo, na volta vamos falar um pouco sobre estatísticas e tudo, mas uma vez conversando com uma pessoa que passou por isso também, e até queria ajuda, ela fez a seguinte colocação que eu acho interessante. André, quando eu vou buscar ajuda para, enfim, estou divorciada, eu nunca consigo começar um tratamento, um acompanhamento daqui para frente. Sempre querem trazer, mas por quê? Porque, querendo como se eu tivesse algum erro lá atrás, mas assim como eu e eu conheço outras pessoas que aí, você procura outras pessoas que passaram por situações para entender, poxa, o que você fez e tal. André, essa que é a nossa maior dificuldade, é entender quem enxerga a gente daqui para frente, porque todas as pessoas que pegam a gente, querem, não, mas por que fez isso, por que foi aquilo, isso faz a gente sentir mal. Vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco, estourou dois minutinhos, mas a gente volta já já, não sai daí. Eu continuo com a Virgínia, que é escritora, grande jornalista, escreveu o livro Divorciados, Curados e Bem Humorados. A gente está falando dos causos, né, e alguns que foi abordado também, Virgínia, antes, e muitas pessoas que, na sua grande maioria, por incrível que pareça, que buscam ajuda, são mulheres, não sei por que razão, às vezes os homens são mais fechados para isso, não sei se são resolvidos ou não, mas mais fechados para isso. Mas muitos não gostavam que fosse, não gostavam de ficar, toda vez que se conversava com alguém, tinha que recapitular, por que que aconteceu, dizer a história, isso era muito desgastante. Ela chegou assim, não era, será que alguém pode conversar comigo daqui para frente? Porque a programação da igreja, por exemplo, quando vai fazer a programação para solteiros, é voltado para adolescentes e jovens. Eu não vou para esse bicho porque eu fico constrangido e tá. Como é que a igreja deve lidar inicialmente com isso? A igreja e todo mundo, né? Quando eu falo em igreja, às vezes não é nem culpa da igreja, como eu falo, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, como você entende pelas experiências com pessoas e como é essa lidar com isso? André, eu costumo dizer que eu não sou dona da verdade. Ok. Eu trago insights que eu tive e que me fizeram bem e que eu acho que é um ponto de partida para uma nova vida. Você não pode, em primeiro lugar, ficar remoendo. As coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. Pedir perdão a Deus, se sentir perdoado, perdoar a si mesmo e avançar. Então, realmente, eu não sou a favor de cultivar lembranças, amarguras, mágoas. Mas, pelo contrário, o livro enfoca principalmente na graça de Deus que nos faz cada vez mais curados e bem-humorados. É porque eu acho que você tem que, muitas vezes, levar a vida com mais leveza, com mais bom humor e, às vezes, rir das suas próprias mazelas. De você olhar e falar assim, caramba, realmente, olha, não tem o certo aqui. Como é que eu posso fazer? Bom, alguns conselhos que eu costumo dar. A pessoa precisa parar de criticar e de se lamentar. Eu acho que o divórcio carrega uma bandeira de vitimização. Eu sou a coitada, por que aconteceu isso? Não, não aconteceu nada. Você é uma guerreira, você tem o fortalecimento do Senhor que te dá força para você seguir adiante, de forma íntegra, a cabeça em pé, olhando reto. Ah, mas o que vai acontecer? Eu vou ficar sozinha. Olha só, o seu foco é você ir adiante, você pensar em filho se houver, pensar na sua família, pensar nos seus projetos de vida. Porque cabeça ocupada não fica dando lugar a coisas tolas, as coisas bobas. A gente precisa produzir, a vida da gente é cheia de desafios, a gente precisa ser como árvore frutífera. E que isso seja feito com muita coragem, é preciso ter coragem. Infelizmente, a igreja não nos capacita de coragem algumas vezes. Então, você vê, como você mesmo disse, as programações são para jovens, a pessoa se sente mal e ela começa a desistir. Nessa tendência a desistir, existem os riscos, porque pode cair em algumas ciladas, o que eu chamo de miragem. É a pessoa achar que aquilo ali é uma coisa boa, ou que aquela nova chance é uma coisa boa, ou que aquela oportunidade é uma coisa boa, e aquilo ser apenas uma miragem. Quando você chega perto, não é o que você pensava. E algumas pessoas se sentem estigmatizadas como, nada dá certo para mim, não deu certo, nada vai dar, eu tenho um dedo podre, conhece a expressão do dedo podre? Então, olha só, está estirpado o dedo podre, não existe isso. Existe a capacidade de você se renovar, se reeditar e acreditar que você tem até que perdoar o que passou e seguir adiante sem amargura. Eu imagino, e por causa disso, você foi procurado muitas pessoas, palestrou e muitas pessoas mandam mensagens e conversam com você. É, eu tenho um grupo no Facebook. E grupos. Geralmente, e talvez essa é a minha leitura, num divórcio, numa separação, se ainda tem filhos que não são adultos, os filhos acabam quase sempre ficando com a mãe. Com a mãe, é. Isso traz um peso maior nesse momento de divórcio, além de lidar com a dor, tem que lidar com a criação dos filhos, quando agora não tem mais essa figura, eu sou pai. E, de fato, é, às vezes, eu sou o pai e a mãe agora. Isso, por isso que às vezes pesa mais para uma mulher lidar com o fato de divórcio do que com o homem. Porque traz isso. Isso e outras coisas. Porque isso é pesado, imagina. Porque além dela ficar com a responsabilidade das crianças, e muitas vezes o pai pode ser ausente, ele pode não ter o cumprimento ali dos deveres dele, ela tem o peso dos filhos. Perfeito. Então, a responsabilidade emocional, física, a integridade deles e pagamento de contas, né? Toda a questão, ela tem que ser uma malabarista econômica, porque, vamos lembrar, nem toda mulher consegue, com a perda de uma renda da família, equilibrar as contas. E a igreja não se dá conta disso. Ela pode passar fome, ela pode passar aperto. Ela não vai falar nada, mas ela sabe que a vida dela orçamentária mudou. Da mesma forma, vou dizer assim, são variações diferenciadas, mas ela também sente o peso da cobrança. Por que que não deu certo? Por que que, em que foi que você errou? De outra forma, é, olha, cuidado que ela é perigosa, porque se ela está na igreja sozinha, né? Ela oferece um risco como se ela não tivesse nenhuma consciência de respeito de valor. A pressão financeira com esses estresses mentais e da alma dela, esse negócio é uma bomba explosiva que pode se pedir. Mas, André, eu quero falar para você que são dez capítulos do livro e um deles eu falo sobre o ponto cego dos relacionamentos, que é conselho para casais, né? Casais que, às vezes, não conseguem se resolver. Então, é legal também que as pessoas possam ver que o divorciado pode ajudar, ser um sinal de alerta, pode sinalizar coisas para quem está casado. Quer conhecer um pouco mais? www.divorciadoscurados.com.br Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito bom esse tema, a gente volta ainda para conversar um pouco mais sobre ele. Prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua audiência, deixa o abençoar e até o próximo Boas Novas do Hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.